Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Por favor se inscrevam no canal, deixem seu like, bora! Bom, aqui na garagem, vim dar uma olhada no cadrão O cadrãozinho vai dar um rolezão no domingo, lá pra São Caetano no evento Aguardando aqui ainda o certificado da placa Tá saindo, tô bastante ansioso pra colocar as placas nesse carro Vão ficar lindas no carro E é isso aí, bom, missão de hoje Funcionar o Gran Luxo Colocar ele em outra posição e eu vou desmontar o capu dianteiro Que tá com a avaria aqui causada pela queda do holofote ali, né? Sem comentários, né? Sem comentários E é isso, aí eu vou levar lá pra Fênix, pro Marcos Ir acertando e testando a cor Depois eu levo o carro Pra gente colocar o capu lá e tem mais uma besteirinha que eu já vou aproveitar Mostro pra vocês depois e fazer também Certo? Bora ligar o bichão aí que já faz Se bobear quase 20, hein? Quase 20 dias que o carro tá quieto aqui Por aí Só é E aí 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 Forração ali pro TOF Pô, que prejuí, hein, cara Fala sério, né Vacila Fala sério, né Fala sério, né Isso aí, galera Tá aí a usina O lance agora é levar essa bateria Pra resgatar o carro das protetoras lá A Fiorino que deu um belzinho lá de bateria Vou resgatar E eu vou aproveitar a Fiorino pra levar Esse capô Lá pra frente Certo? Vamos que vamos Bora pra desmontar A Fiorino que vai levar essa bateria A Fiorino que vai levar essa bateria Isso aí, galera O Flávio, caseiro do meu pai Que ia me dar uma mão lá pra tirar o capô do Opala Tá enfiado numa outra tarefa lá Então pra não ter conflito entre mãe e filho Vim aqui correndo Ó, vim resgatar a Fiorino O carro das protetoras aqui Esse carro a gente comprou Cara, será que já tem uns dois anos? Três anos? Até mais se bobear Muito inteira Muito, mas muito Carrinho difícil de encontrar Essa aqui é zero Carrinho que eu tenho até um certo ciúme De certa forma, né Bom Vamos fazer uma Bateria morreu Vou levar Pra ver se ela Segura a carga Vou deixar ela no autoelétrico Pegando carga lá Vamos ver amanhã Qual que vai ser Isso aqui Já tem uma gambiarra aqui Que eu não tinha antes Dá uma lavada nesse motor Dá um trato nela Carrinho é Show de bola Muita umidade aqui Banquinho rasgado Isso aqui não é nada Manopla do câmbio também quebrou Lisa demais Bom, vamos lá Isso aqui vai ficar comigo agora Uns dois, três dias pra gente Fazer aquele Dá aquele Talento nela Que ela merece Carrinho quase não anda Ficar parado aqui Andar bem pouco Show de bola Bora montar o Bateria aqui Voltar lá pra garagem Pra pegar o Capu do Paulo Isso aí Acabei de chegar aqui Carrinho zero de andar Senta o G20 Bom, o Flávio vai descer E vai me ajudar agora A tirar o Capu do Paulo Bora E vai me ajudar agora E vai me ajudar agora Isso aí galera, de volta, domingão de manhã, deixei o Capula na Fênix e é aquilo que eu falei, o Marcos vai fazer os testes de acerto de cor ali para depois pintar e depois eu levo o carro lá para a gente instalar o capu e ver se tem mais algum talento que a gente pode dar no Opala lá, certo? Beleza, a bordo do Buggy, estou indo lá para São Caetano do Sul na Custom House Borracharia, efeito de um brother do Emerson, foguinho, motocycler, e é isso aí, levando algumas coisas, vai lá um garage sale ali, então estou levando um quadro meu aqui que eu tenho, estou levando um toca discos da Pioneer, ele veio com isso aqui, mas o acrílico, dá para fazer um acrílico novo né, no mais o toca discos aqui é zero, como eu herdei o toca discos do meu pai, esse aqui vai para venda, certo? E levando também os bonés e umas camisetas da SP, vamos que vamos, ontem andei o dia inteiro de Buggy cara, isso aqui quanto mais você anda, mais você quer usar né, legal demais, galera olhando aqui, meio sem graça de gravar em público né, coisa meio esquisita, acho que isso aqui eu nunca vou me acostumar, mas é isso cara, Buggy está andando demais, vamos fazer um on-board aqui até lá para ver como é que fica, bora nessa aí! esse aqui vai ajudar! assim a a a AI a a a Vamos lá. 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 Impressionante, né, cara? Sempre que a gente quer dar uma saída forte, cola uma motoca na frente do carro. Aqui vai. É tesou demais, né? Nossa, vamos nos comportar, tá bom, tá bom. Isso aí, galera, tô aqui no evento, jogo rápido, olha lá, cadrãozinho, coisa linda, tomando uma vitamina C, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, chega ali, tô aqui, tô aqui, tô vendo aqui, tô dando uma sessão de tatu, sonzeira rolando ali, brother da vida inteira tocando. bolando um Floyd melancólico ali, mas é isso aí, pico bem bacana, cervejinha gelada, é isso aí, bom é isso aí galera, mostrar um pouquinho, já era, vamos ficar na privacidade aqui, descansar um pouco, amanhã tem mais, bora! Fala galera, isso aí, de volta dia seguinte, acabei de chegar aqui na granja, buguinho guardado, ontem baita de um trânsito terrível para voltar lá de São Caetano do Sul para São Paulo, mas é isso, satisfação demais andar com o bugu, espero que vocês tenham curtido aí, eu ainda não assisti as imagens do on-board, mas acredito que ficaram bacanas, certo? É isso aí, bom, aqui na granja, olha lá, me preparando para sair com a Corvette, tá? Estou indo lá para a RWD, vou cruzar um amigo aí de longa data para fazer uma collab com o canal dele que está fazendo um sucesso bacana, o cara está fazendo um trabalho legal pra caramba, e já estou atrasado, estou indo lá para a oficina encontrar com ele, para filmar a Corvette, o Cobra, está lá na oficina também, o Cobra deu um BOzinho no alternador, carregando a amperagem alta demais, então, dando um talentinho no alternador do Cobra para devolvê-lo para o atual proprietário, e é isso aí, tá certo? Finalizando esse episódio aqui, já vou começar outro, bora dar um coleção de Corvette aqui no próximo episódio, estrear o suporte novo que chegou também, vamos que vamos, beleza? Galera, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, por favor, vamos nessa, brigadão, até a próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON